Fala aí galera, de volta aqui no canal do Alessa, uma excelente segunda-feira pra todo mundo, um excelente dia, uma excelente semana na verdade, começando mais uma semana. Pra mim, no caso, os últimos dias aí de férias, tô na última parada aqui da viagem, na verdade, que é nos Alpes aqui da França, nos Alpes franceses, onde a minha irmã mora, como eu falei pra vocês no início lá da viagem, é também o objetivo principal dessa viagem, porque depois de muito tempo e muito esforço, finalmente eu consegui vir visitá-la aqui na França, já são cinco anos praticamente, caminhando pra seis anos que ela está aqui, até então eu nunca tinha conseguido visitá-la por aqui, eu achava até que era 2018, mas na verdade é 2019, foi quando ela veio, então, tá porque tudo que é bom geralmente passa rápido, como tá passando rápido esse período de férias, já tá caminhando aí pro final, pra essa última semana, e, como sempre, tô aqui pra atualizar vocês e trazer algumas informações sobre Fluminense. E a gente vai falar sobre reforços aqui neste vídeo, porque desde o início do ano, quando os jogadores começaram a ser contratados, a gente, acho que foi uma opinião quase que unânime, se não unânime, mas de grande parte da torcida, e até de uma avaliação geral da imprensa, no sentido de que, pra 2024, o Fluminense teria um elenco muito mais qualificado do que teve em 2023. E se teve tanto sucesso no ano passado, a tendência é de que esse ano o time entrasse ainda mais forte pras principais competições que vão começar agora a partir de abril, evidentemente a prioridade é a Libertadores, como não pode ser diferente. Mas esse desempenho inicial, de alguns jogadores principalmente, tá decepcionando, acho que muita gente. Não dá pra falar que são todos, mas alguns não estão rendendo aquilo que a gente imaginava. E aí o questionamento que fica é, ainda é muito cedo pra cobrar um desempenho melhor? Coletivamente, como o time não vem jogando tão bem, isso está atrapalhando também a adaptação, ou a chegada, o rendimento na chegada desses jogadores? Ou de fato é um problema técnico desses jogadores que ainda não estão conseguindo ter um desempenho que nos mostre que eles merecem mais minutos em campo, coisa que pra alguns não vem acontecendo? E também uma notícia sobre, não diretamente sobre patrocinador, mas que tem a ver com o atual patrocinador master do Fluminense. Só vou te pedir pra você não esquecer de deixar o seu like, é muito importante, conto muito com vocês, peço essa ajuda que é fundamental, o seu comentário também. E se você está chegando agora aqui no canal do Oles, está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo, você aqui não perde nada do que acontece no dia a dia do Flusão. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Eu vou começar esse vídeo aqui, galera, com uma informação do jornal inglês The Telegraph, que informa o seguinte, o Ashton Villa está fechando o maior patrocínio da história do clube, lá na Premier League, numa negociação que vai alcançar uma cifra de 20 milhões de libras por duas temporadas. Isso daria mais ou menos 250 milhões de reais. Aí eu sei que a primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte, Lessa, o que você está falando de Ashton Villa? O que isso interessa ao Fluminense? O que interessa, ou enfim, em breve pode nem interessar mais, é que esse patrocinador novo, possível patrocinador do Ashton Villa é simplesmente a Betano. A Betano vai, ao que tu não indica, estampar essa marca, a sua marca na camisa do Ashton Villa por esse valor altíssimo, como eu disse, recorde aí na história do clube inglês. Eles estão aí para lançar uma nova linha da coleção da Adidas, então seria uma coisa que, enfim, seria um lançamento simultâneo, um anúncio simultâneo, vamos dizer assim. Isso chega num momento em que a Betano está muito perto de deixar o Fluminense. E é até uma oportunidade para falar disso, porque eu sei que muita gente, porque há uma ansiedade muito grande por parte disso, em relação a isso, pô, Lessa, e aí, não acontece mais nada, a Superbet vai assinar ou não vai? A Betano vai embora ou não vai? Por que eu não fico falando sempre desse assunto, gente? Geralmente, ao longo dos últimos dias, eu recebo aqui um detalhezinho aqui, outro ali, mas não é algo que vai, ainda não é algo definitivo que dá para dizer, pô, a Superbet vai assinar com o Fluminense na semana que vem, ou no dia tal. Como eu não tenho essa informação, eu não fico aqui trazendo esse assunto sem nenhuma grande novidade, até para não ficar repetitivo, sem acrescentar nada para você. Só por isso, eu não falei, eu, no meu caso, eu não falei nada nos últimos dias, porque isso não significa que não vai acontecer. Existem questões burocráticas que estão sendo discutidas já desde o início do mês, com a Betano, em relação ao pagamento da multa, como vai se dar esse pagamento, porque eles tinham um acordo, pelo menos agora, a ideia era romper no final de março e aí a Superbet entrar no início de abril. Então, tem uma série de questões aí que estão envolvidas numa negociação complexa como essa que precisam ser definidas. E aí, há prazos a serem respeitados, tá? Porque muita gente está no meio, pô, estão lançando um novo uniforme com a marca da Betano. Isso não é um grande problema. Depois vai lá, troca, enfim, isso não vai impactar em tanta coisa assim. Então, é bem possível que nos próximos dias a gente já tenha essas novidades, porque ao longo desse mês o Fluminense já organizou e já movimentou uma série de, até, eventos para possível anúncio, ativação de marketing. Enfim, as coisas estão acontecendo. Tem um pouquinho de paciência. Ah, agora, pode melar, pode dar errado. Cara, isso é futebol, gente. Sempre pode acontecer. O Vasco estava fechado com a estrela Bet, foi lá, vazou, já estava comemorando o acerto e os caras saíram do negócio. Então, por isso, tem que ter um pouco de paciência e tranquilidade para que essa questão seja resolvida. Mas chama atenção a Betano investindo altíssimo num clube inglês. Até então não vinha sendo a estratégia da empresa, mas é importante destacar também que o CEO da Betano na Inglaterra não é o mesmo CEO aqui no Brasil. São negociações completamente diferentes, até porque a gente está falando de Premier League, que evidentemente envolve valores muito mais altos. Ainda assim, assusta 125 milhões de reais, o equivalente, num ano. E aqui a gente está falando de... Que para um clube inglês, talvez não seja tanta coisa assim, mas um contrato, um total de contrato, 20 milhões de libras, é um valor bem relevante, tanto é que é o recorde do Aston Villa. Aqui a gente vai, proporcionalmente, pegar 125 milhões de reais e a gente vai ver clubes aqui no Brasil ganhando até algo próximo a isso. Enfim, vamos aguardar porque em breve, certamente, a gente vai ter alguma novidade sobre isso. Então vamos falar de reforços? Eu acho que dá para a gente fazer um pequeno balanço aqui desse início de temporada. Já passou a Recopa Sul-Americana, já passou o Campeonato Carioca e agora 2024 vai começar para valer a partir de abril com Libertadores, depois Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E quando o Fluminense fechou ali a sua janela, a primeira janela do ano, eu acho que foi, como eu disse, se não a opinião de todo mundo, de grande parte da torcida e da imprensa de que o time teria ficado melhor, de que o elenco teria ficado melhor, porque era o que faltava ao Fluminense. O Fluminense tinha um grande time em 2023, mas não tinha um banco de reservas tão bom assim. Esse ano a situação é diferente, mas aí, para realmente isso na prática funcionar da forma como a gente imagina, os reforços precisam render. E até agora alguns decepcionaram. Então é para fazer uma breve avaliação até discutir para vocês, o que vocês acham, por exemplo, quem chegou e correspondeu à expectativa ou quem chegou e decepcionou demais. Ou aquele jogador que já era aquilo que você imaginava, que não era nada demais. Porque se a gente pegar aqui e fizer uma análise rápida, de acordo com o número de jogos, jogos como titular, jogos como reserva, a gente vai não surpreender, mas eu acho que é um resultado de desempenho abaixo daquilo que a gente imaginava. O Fluminense contratou, para esse ano, o Antônio Carlos, o zagueiro Antônio Carlos e perdeu o seu capitão Nino, o melhor jogador do setor. E eu acho que a gente já sabia que o Antônio Carlos não podia ser o substituto do Nino. E ficou evidente com os jogos que ele teve ao longo até aqui do ano. Está muito claro que ele não tem condições de ser o substituto do Nino. Foram 11 jogos, titular em 7, quase todos no time reserva. O Madureira, o time místico, ele atuou, mas ele começou jogando naquele time que começou em 2024, comandado pelo Marcão, o time totalmente alternativo, o terceiro time do Fluminense. O Antônio Carlos não passou segurança para a gente, em momento nenhum. Quando ele foi mais exigido, ele não passou segurança. Até começou bem, fazendo aquela dupla com o Luan Freitas, mas aí era num nível abaixo, jogando contra times de menor expectativa, de menor expressão e de menor qualidade. Então, fica escancarado para a gente que o Fluminense precisa contratar mais um jogador para esse setor, para ser titular, indiscutível. Esse jogador não chegou. Vai ser o Thiago Silva? Não sabemos. Essa história é complicada. O Marlon se lesionando para caramba. Manuel voltando agora. Tomara que o Manuel consiga ter uma boa sequência e se firmar como titular, como já aconteceu. Felipe Alves, 11 jogos, atuou em 3 e foi mal naquele jogo contra o Botafogo. O cara derrota para o 4x2. Felipe Alves ali passou muita insegurança, bolas. Ele não teve uma falha clara, mas eram bolas que dava para pegar. E o Felipe Alves, ali naquele jogo, ele foi bastante criticado. Então, é outro jogador que chega e está longe de ser uma unanimidade diante do torcedor. Gabriel Pires, relacionado para 4 jogos, atuou em 2 como titular contra Madureira e Nova Iguaçu. Contra Nova Iguaçu até passou uma boa impressão, mas já foram duas lesões. Vive mais no departamento médico o Gabriel Pires do que treinando com o time. Agora já está trabalhando normalmente. Enfim, deve estar em condições para estrear pela Libertadores. Mas é um jogador que tem qualidade, que eu gostei muito da contratação, mas que tem um histórico recente no Botafogo. Foi assim, um histórico recente de lesão que pesa muito contra ele. Então, o Gabriel Pires, querendo ou não, é uma incógnita. Se conseguir sair do departamento médico, não ter lesão, acho que é um jogador que vai acrescentar bastante. Mas até aqui fica um ponto de interrogação devido a essa situação. Douglas Costa, relacionado para 7 jogos, 7, perdão, 3, ele foi titular, sofreu uma lesão muscular. Quando o Douglas Costa parecia que estava numa crescente, numa evolução, se soltando mais, com o futebol dele aparecendo um pouco mais, aquele jogo contra o Flamengo em que ele se lesiona, ele estava até fazendo uma partida razoável, mas sofre uma lesão muscular, e é uma lesão que não é simples, e agora está fora, está se recuperando, é possível que volte em breve. Mas também é um jogador que tem uma qualidade muito grande, que chegou com uma expectativa altíssima, mas é mais um que tem esse ponto de interrogação que a gente não sabe como que vai acontecer ao longo do ano, se ele vai conseguir ter uma sequência. Se tiver, eu acho que tende a acrescentar muito. Mas, enfim, não sei se dá para dizer que é uma decepção, mas a gente esperava mais, eu acho que todo mundo esperava um pouco mais. Lucumi, relacionado para quatro jogos, entrou 17 minutos contra o Flamengo. Não dá para falar absolutamente nada, é aquela contratação que a gente também não entende o motivo ou por que ela acontece. Não tem muito o que comentar sobre o Lucumi, e nem muito o que esperar, na minha visão. Terence, relacionado para 11 jogos, titular em quatro, uma assistência e pouco espaço. Foi o que teve o Terence. É a maior decepção para vocês, o Terence, pelos poucos minutos que ele teve em campo? Acho que todo mundo esperava muito do Terence. Até agora não aconteceu. E aí já se falou em questão de intensidade, que a comissão técnica não identificou com intensidade suficiente. Enfim, é um jogador que também não mostrou serviço. E que eu também apostava bastante. Não entrou em partidas e mudou o cenário do jogo. Quando foi titular não mostrou tanta coisa assim. Então é um atleta que também vai precisar de um tempo aí para, quem sabe, mostrar aquele futebol que a gente imagina que ele tem condições de mostrar. Mas o Terence, certamente, de antemão, eu já digo que, em relação à expectativa, à realidade, é o que mais me decepcionou até aqui. Marquinhos, seis jogos, entrou em três, titular apenas contra o Flamengo e de lateral direito. Mostrou muito pouco na sua posição. Entrou como lateral, numa, entre aspas, furada danada, tendo que se virar, cometer alguns erros. Mas, enfim, se safou naquele jogo ali o Marquinhos. E, novamente, como atacante, ainda a gente não sabe o que realmente esperar dele como opção na posição dele. O Renato Augusto, nove jogos. Para fechar, titular em cinco. Nenhum gol, nenhuma assistência até aqui. Mas foi quem teve mais chance. Foi quem teve mais tempo em campo. Teve alguns bons momentos, que foram poucos, não foram tantos assim. E alguns jogos em que ele foi, teve atuações apagadas. Acho que, também, de uma forma geral, o torcedor esperava mais, ou espera mais, do Renato Augusto para que ele possa, de fato, ser uma sombra ali para o Ganso. Até porque, no entendimento do Diniz, os dois podem jogar até juntos. Mas, quando isso não for possível, para que ele seja uma ameaça, entre aspas, para o Ganso jogando, atuando bem e colocando uma pressão. Até agora, assim, não dá para dizer ah, é um absurdo o Ganso jogar e o Renato Augusto não jogar. Até agora, não dá para dizer isso. Mas, em relação a todos esses jogadores, então, se a gente fizer um resumo aqui, eu acho que essas contratações, na prática, estão abaixo daquilo que a gente imaginava. Então, esse ganho técnico, esse salto técnico de qualidade para o time, ele só vai acontecer se esses jogadores passarem a render a partir de abril. se esses jogadores conseguirem se adaptar ao que o Diniz quer, ao que ele pede e, dentro de campo, alcançarem o seu melhor nível. Porque, senão, não muda muita coisa em relação a 2023. Essa aqui é a realidade. Como a gente está indo no início de ano, no início de temporada, eu acredito muito, ainda que, com o tempo, aqueles que não estão jogando bem, e, no caso, grande parte desses atletas, eu acho que eles vão, com essa segunda pré-temporada, igualando todo mundo, treinando forte, trabalhando forte, eu acho que a gente vai ver um, não só um time, mas um elenco diferente para essa temporada que se inicia, de fato, a partir da Copa Libertadores, na estreia da Libertadores contra o Alianza Lima, lá em Peru. Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a esses reforços que foram contratados. eles realmente estão abaixo do esperado, abaixo da expectativa, quem você acha que está bem, quem você acha que vai melhorar, até porque, quando a gente fala de elenco forte, a gente não está falando de time titular, a gente está falando de um grupo. E, quando tiver dois, três titulares fora, quem tiver no banco de reservas tem que entrar e ter a capacidade de suprir a ausência dos titulares, se não no mesmo nível, mas algo bem mais próximo. É dessa forma que um time fica com o grupo equilibrado e pronto para lutar pelas principais competições. Deixe aí o seu comentário, seu like, se inscreva aqui no Cláudio Alianza. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para mais ágil, se você está aí com algum problema financeiro nesse início de ano. Já estamos chegando quase em abril aí, mas enfim, está precisando de uma grana e você sabe que tem lá no seu FGTS o seu fundo de ganancia que está parado lá, aquela grana que está parada, você não pode mexer. A mais ágil antecipa esse dinheiro para vocês, coloque esse dinheiro disponível na sua conta, é claro, tem todo lá um trâmite a ser seguido, tem uma série de regras que vai ter uma equipe lá pronta da Mais Ágil para te explicar direitinho. É só clicar aqui neste link que está na descrição do vídeo. Beleza? Um abraço, pessoal. Tamo junto. Tchau.